Será que o Chiamidol, que é uma substância presente nesses dois produtos clareadores aqui, tanto da Nivea quanto o Eucerin, são realmente eficientes no melasma, no clareamento de manchas? Então o que será que a ciência diz sobre esse componente? Vocês vão descobrir tudo isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Doutora Grace e aqui a gente sempre busca a verdade atrás dos produtos de skincare. E no vídeo de hoje vocês vão descobrir se realmente o Chiamidol é eficaz no controle do melasma, um pouco do clareamento do melasma, ou ainda no clareamento das manchas. Então o que é um melasma? É uma condição bem comum de hiperpigmentação da nossa pele. Então quando vocês verificarem aqui manchas escuras, principalmente nas regiões que são mais expostas ao sol, porque o sol ele é um dos causadores do melasma, ainda tem a questão hormonal e também alimentação, é multifatorial. Então muitas coisas influenciam no aparecimento do melasma, mas quando o melasma ele surge na nossa pele, a gente só consegue fazer o controle. O melasma ele não sai depois disso, então ele vai ficando mais claro, é questão de controle mesmo. Outro fator que pode causar o melasma é na gravidez, por causa dos hormônios, também anticoncepcional. Tudo que está relacionado assim a essa questão de modificação hormonal, ou ainda sol e alguns hábitos de vida podem causar o melasma. Existe um tratamento que é utilizado há muitos anos, só que ele tem muitos riscos e é um medicamento, que se chama hidroquinona. Então quando a gente vai comparar uma substância que é vendida em cosméticos, os estudos eles sempre vão trazer, ou normalmente assim vão trazer uma comparação com a hidroquinona, que é uma substância que realmente clareia esse melasma, ajuda no controle, porém não pode ser utilizado por muito tempo e tem muitos efeitos colaterais. Então podem ter efeitos irreversíveis na nossa pele, por isso que se busca sempre outras opções de substâncias, substâncias que não vão ter esses efeitos colaterais e que vocês podem utilizar em casa, porque a hidroquinona ela até pode ser utilizada em casa, mas ela precisa de um acompanhamento médico. Então o médico vai avaliar se realmente ela é adequada para a pele, porque ela tem muitos riscos. Um dos riscos, por exemplo, que até os estudos eles citam alguns riscos ali na comparação, mas um deles é formar manchas brancas irreversíveis. Então pode ficar com essas manchas irreversíveis, por isso que eu não recomendaria hidroquinona. Essas substâncias que estão em cosméticos, elas são muito mais seguras e vocês vão ver que são eficazes tanto quanto a hidroquinona. Mas é realmente um desafio o controle do melasma, então tem que estar atrelado a várias, inclusive hábitos de vida, mas o skincare ele tem que estar ali bem consistente, corretinho. Eu tenho várias dicas aqui no meu canal, então com substâncias clareadoras, com kits clareadores. E aí então, o Tiamidol, como é que ele funciona? Ele é o inibidor da tirosinase, que é uma enzima crucial para a formação da mancha, porque é ela que forma a melanina. A melanina é o pigmento que vem na superfície da nossa pele, então causando a mancha. O Tiamidol inibindo a tirosinase vai inibir ali essa formação da melanina, então a gente consequentemente não vai ter a mancha. É uma das substâncias mais interessantes, assim, também para o controle do melasma, porque ela também ajuda a prevenir o aparecimento, né, além de prevenir o aparecimento de novas manchas, também ajuda a aclarar as manchas que já tem. Para vocês terem uma ideia, para o Tiamidol ser desenvolvido, foram testados mais de 50 mil substâncias, ou 50 mil compostos, e ele se mostrou mais efetivo, então, em clareamento e menos reações adversas também. E aí, eu gosto de mostrar aqui para vocês o que a ciência diz, tá? O que os artigos dizem. Eu quero mostrar um agora aqui para vocês, que é bem importante. No final, eu tenho uma consideração também bem importante para falar sobre ele para vocês, tá? Esse vídeo, ele não é patrocinado, então eu só quero trazer aqui o que a ciência está mostrando em relação às substâncias para vocês conseguirem fazer as escolhas de vocês, tá? Para vocês entenderem certinho e fazerem as escolhas no momento que vocês estão na farmácia. E eu também deixo os produtos vinculados aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o artigo, ele foi publicado em 2019, por pesquisadores lá da Alemanha. E o objetivo desse artigo foi avaliar a segurança e a eficácia, né, desse inibidor da tirosidase, que é o Tiamidol, no tratamento do melasma leve a moderado. Então, o estudo, ele comparou o Tiamidol com a hidroquinona, que eu comentei antes ali com vocês. E aí, como é que era feito, assim? Os participantes, eles aplicavam o Tiamidol em um lado do rosto e a hidroquinona no outro. Então, sempre padrão, sempre no mesmo lado uma substância, no mesmo lado da outra substância, para os pesquisadores realmente verem as diferenças de clareamento do melasma. E esse estudo, então, ele foi conduzido por 12 semanas, mas aí eles viram resultados antes disso também, tá? Então, resultados após 12 semanas, eles viram que o Tiamidol mostrou uma redução significativa no score, que eles avaliam a intensidade do melasma. Inclusive, eles viram que depois de 12 semanas, o Tiamidol foi mais efetivo que a hidroquinona. Mas uma coisa que eu queria também falar aqui para vocês, é que eles viram uma mudança já, um clareamento do melasma na quarta semana. Então, quando vocês forem utilizar um produto, utilizem consistente, assim, ali no caso do Tiamidol são duas vezes ao dia a utilização. Recomendo sempre utilizar como indica ali no fabricante e no mínimo 30 dias, porque é o período que a nossa pele vai começar a demonstrar ali. Claro que tem outras substâncias, como vitamina C, por exemplo, outros ativos que a gente tem uma luminosidade na pele muito mais rápida. Mas substâncias, assim, que fazem esse clareamento do melasma demoram um pouco mais. E aí, doem no mínimo 30 dias, assim, para a gente começar a ver os resultados. O que eles viram é que na quarta semana, 35% dos participantes tratados com o Tiamidol começaram a ver resultado, tá? Então, isso, outra coisa que é importante é que essa intensidade do melasma, ela pode ser diferente, né, nas pessoas. Inclusive, se o melasma, ele é mais dérmico, então se ele é mais profundo, os resultados podem ser mais demorados ainda, tá? Ou ainda o Tiamidol não faz efeito. Então, aí tem que ser um tratamento em consultório ou outro tipo de tratamento. Se vocês estão utilizando cosméticos que não estão tendo resultados, né, eu recomendo que vocês procurem sempre, claro que possível. Aqui é uma forma informativa, né, de vocês saberem como os cosméticos funcionam, mas sempre que possível, eu recomendo vocês procurarem uma ajuda médica, no caso, para fazer esse acompanhamento e, de repente, fazer a utilização de medicamentos e, daí, não de cosméticos, tá? Mas, na maioria dos casos, e quando o melasma, ele é mais leve também, os cosméticos, eles atuam de uma forma incrível, assim, no claramento. Sem contar que, muitas vezes, é um tratamento mais em conta, né, do que tratamentos mais avançados, assim, podem ter um custo muito maior também. Outra coisa que eles verificaram foi em relação à segurança e tolerabilidade. Estou olhando aqui no artigo, tá? Só para ir seguindo certinho aqui, para falar para vocês. Então, eles verificaram que o Tiamidol, ele foi bem mais tolerado entre os participantes, porque a hidroquinona, ela costuma irritar a pele, sensibilizar. Então, tem vários outros efeitos adversos que podem acontecer, além daquelas manchas brancas que eu comentei antes ali com vocês. Muitas pessoas não conseguem fazer o uso, então, o que o Tiamidol foi, demonstrou que foi muito mais seguro e tolerado nas peles. Agora, uma coisa que eu quero destacar para vocês, aqui se mostrou excelente, uma excelente opção, assim, né, para o claramento das manchas e melasmas. Inclusive, se vocês têm manchas e melasma, podem deixar aqui nos comentários também, porque assim eu vou saber e trazer mais opções aqui para vocês, tá? De outros kits, outras substâncias que realmente funcionam, inclusive, junto com artigos. O detalhe importante que eu quero falar aqui para vocês, que eu quero destacar, é que esse estudo, ele foi conduzido por pesquisadores que são afiliados da Bayersdorf, que é a fabricante da Nivea e Eucerin, né, que são da mesma empresa. Então, foram pesquisadores dessa empresa que fizeram essa pesquisa. O que que poderia significar isso é que poderia ter um potencial conflito de interesse, tá? Claro, apesar que a gente sempre declara não ter conflitos de interesse. Então, que a gente não modifique essa pesquisa. Antes que a gente tire conclusões de que foi realmente, né, assim, que poderia ter algum conflito de interesse, eu quero falar uma coisa também em relação a isso para vocês das pesquisas. O estudo, ele foi publicado numa revista científica respeitada, que ela é revisada por pares. Então, ela é muito revisada em relação a qual metodologia foi utilizada, se os resultados, eles foram rigorosos em relação àquela metodologia. Então, são pesquisadores ali que aprovam esse artigo científico ali para a revista, que não é muito fácil de publicar artigo científico em revista. Então, eles realmente são bem criteriosos, tá? E bem exigentes. E eu sei porque eu já publiquei muitos artigos em revistas científicas, eu trabalhei com plantas medicinais, e realmente é muito rigoroso isso. Então, a gente não pode tirar conclusões, assim, só porque foram feitos por pesquisadores daquela empresa ali, que realmente os resultados não seriam confiáveis. A gente não pode tirar essa conclusão pela rigorosidade da publicação do artigo. Então, qual é que a conclusão aqui? É que realmente o Tiamidol, ele se mostrou muito efetivo em relação à hidroquinona. Eu acho que vale a tentativa de experimentar. Se vocês já utilizaram também alguns produtos que eu vou falar agora para vocês aqui, podem deixar nos comentários para compartilhar a experiência de vocês, tá? Que aqui o meu vídeo também, ele é totalmente sem conflitos. Eu quero só trazer a verdade aqui por trás dos ativos, né? E se eles funcionam, o que eles demonstraram aqui nesses artigos. Então, assim, eu também tenho algumas considerações antes de falar para vocês sobre esses produtos que contêm o Tiamidol, que é uma substância relativamente nova, né? Então, assim, utilizar protetor solar é super importante, porque o sol, ele acaba causando também o melasma. É um dos fatores ali, junto com desregulações hormonais ali, que podem causar o melasma. E outra questão também que eu gosto de falar sobre produtos aqui para o melasma, porque essa relação das manchas, ela não é somente estético, mas acaba afetando também o psicológico. Afeta a autoestima e a qualidade de vida. Então, quando a gente está satisfeito com a nossa pele, ao mesmo tempo, a gente também tem uma melhor qualidade de vida. Porque está muito relacionado ao bem-estar, ao emocional. Então, por isso que eu sempre vou trazendo alternativas aqui de produtos para vocês, tá? E outra questão também é que a gente precisa ter uma rotina de skincare consistente aqui, bem certinha, com um produto de limpeza adequado, com uma hidratação adequada, uma proteção solar adequada. Então, tem diversos passos que eu mostro em vários vídeos aqui para vocês. Se vocês são novos por aqui, eu recomendo maratonarem, olhar ali na aba de vídeos tudo que tem sobre manchas e darem uma olhadinha, sempre tem dicas novas para vocês, tá? Então, recomendo vocês verem outras opções também de cosméticos que são super efetivos e muitas vezes tem um valor muito melhor também que o Tiamidol. Porque vocês vão ver agora, que eu vou chegar aqui, que o Tiamidol, ele tem um valor dependendo... A gente tem Anivia e tem Eucerin, tá? São duas marcas que vocês vão ver que tem valores diferenciados também. Apesar dos dois terem o Tiamidol, né? Serem fabricados ali pela mesma indústria, no caso, essa substância Tiamidol, Eucerin e Nivea têm valores muito diferentes. Eucerin tem um valor muito mais elevado que o da Nivea. Então, o que pode diferenciar isso? Eucerin pode ter mais antioxidantes, né? Ter uma outra gama de matéria-prima utilizada. Então, ter outros fornecedores de matéria-prima. Então, Eucerin também é mais uma marca que eles chamam de dermocosmética. Apesar desse nome, ele ser um nome bem comercial, tá? Então, ele normalmente... Eucerin é recomendado por dermatologistas. Nivea não é tanto. Claro que isso depende muito, mas até um tempo atrás era assim. Então, Eucerin era o recomendado por dermatologistas por ser uma marca dermocosmética. Então, esse termo dermocosmético, ele não existe em relação... Ele é só um termo de marketing mesmo, tá? Pra diferenciar os produtos, assim, como se os dermocosméticos tivessem mais efeito. Então, é mais um posicionamento de marca. Aí, pode ser que as matérias-primas que Eucerin utiliza são também diferenciadas. E isso a gente não tem como saber, tá? Aí, vai muito da preferência de vocês. Então, qual vocês querem utilizar. E aí, eu vou deixar os links aqui embaixo. Que vocês encontram Tiamidol, então, no Nivea Serum Facial. Celular Luminal 630. Então, tem tanto o Serum Facial que eu compraria, se fosse pra escolher algum desses produtos. Eu compraria o Serum que, normalmente, ele não tá dizendo aqui no produto, tá? Mas, normalmente, o Serum, ele tem uma concentração maior dos ativos do que em outros produtos. Porque, se a gente vai comprar um produto com proteção solar junto, ali a gente já vai ter interferência de outros ativos. Então, eu compraria somente o Serum, aplicaria ele de manhã e à noite. E aí, de manhã, depois dele, o protetor solar. E aí, vocês têm um produto que pode ser utilizado duas vezes ao dia. Agora, se vocês vão comprar com o fator de proteção, à noite, vocês não vão utilizar. Porque a gente não precisa utilizar o fator de proteção à noite. Então, por isso que eu escolheria, mais ou menos assim, pra fazer uma escolha mais certeira, tá? E aí, o Serum tá 76,20 nesse link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eles têm também creme pras mãos, tem o protetor solar com FPS 60, tem um creme noturno também. E tem o olheiras, se vocês têm olheiras, também é uma ótima opção. Porque ele também ajuda a reduzir bolsas, ele tem cafeína na formulação, R$71,00. E tem o creme de mãos, tá? Tem o anti-acne. Então, tem toda uma linha, vocês vão ver ali quando vocês entrarem no link, é uma linha bem grande. Eu Serum é a mesma coisa. Também tem o Serum, que é 30ml. Daí, o Serum tá R$245,00. Depois tem o noite, que normalmente, quando é noite, eles são um pouco mais hidratantes. Tem com proteção solar, tem o anti-pigmento olhos também, pra olheiras. Então, tem uma gama enorme. Vocês têm muitas opções aí pra escolher, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo. Ah, inclusive, o Serum também tem o com FPS 70 e com cor. Bem interessante também ao mesmo tempo, né? Várias opções aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido como funciona essa substância de armidol no clareamento. Ela é bem efetiva mesmo. Mostrei ali artigo científico. O artigo vou deixar aqui na descrição também pra vocês darem uma olhadinha e tirarem as conclusões, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui pra mim se esse vídeo ajudou vocês. E até o nosso próximo vídeo, então. Tchau! 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 Obrigado.